Como fazer a farinha de rosca? Você vai precisar de pão amanhecido e um liquidificador De preferência, de tampe Aqui, porque a gente... Ai, a gente amelecou tudo Não, peraí, essa tampe eu não preciso To ensina daqui pra minha filhota Então vamos colocar o pão Vamos lá Tá bom, não vai conseguir bater Não vai, não vai conseguir bater E aqui está a nossa farinha de rosca Pra ser usado nas receitas do dia a dia E aí 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 E aí